Hoje eu entendo que quando eu tinha sete anos de idade, o relacionamento, o tratamento, a atenção, o amor que o meu pai e a minha mãe davam pros meus irmãos, era mais que pra mim. E muitas das vezes eu me sentia rejeitada. Lembro as vezes de abraçar vários irmãos, mas eu não recebia o abraço. De dar boa noite aos meus irmãos e não me dar boa noite. E acaba que essas pequenas lembranças, esses pequenos momentos, essas pequenas situações, eu com sete anos de idade não sabia lidar com essa rejeição, essa falta dessa atenção e desse carinho. E ao mesmo tempo eu também não sabia pedir isso. Então automaticamente eu fui me tornando uma menina muito calada. Eu não conseguia me expressar, eu não conseguia falar dos meus sentimentos e me machucava. Eu não sei se você já sentiu isso na sua infância, mas aquele nó na garganta que as vezes você quer falar, mas você tem medo de machucar o adulto porque o seu sentimento ainda é muito puro. Então dói quando a gente vai falar sobre os nossos sentimentos, porque a gente não aprende a falar sobre os nossos sentimentos, ainda mais na infância, ainda mais numa família que não tem essa estrutura emocional. E o que que aconteceu? Eu sentia essa diferença e isso me magoava, então eu sempre fui muito retraída. O meu pai, ele tem o filho mais velho, que é o meu irmão. E esse irmão, ele tem o mesmo nome do meu pai. Então por exemplo, o meu pai chama Pedro e ele chama Pedrinho. A gente diferencia eles assim. E esse irmão, ele sempre me deu atenção. Ele sempre brincou muito comigo. E eu gostava muito disso. Por não receber dos meus pais, eu gostava dessa atenção que eu recebia desse meu irmão mais velho. E também, muitas das vezes, eu conseguia falar alguns dos meus sentimentos pra minha irmã mais velha também. Então, ela não era tão mais velha do que eu, mas ela era mais velha, entendia mais. Então, a gente tinha essa proximidade e eu conseguia falar com ela. Até que teve um dia que essas brincadeirinhas que eu tinha com o meu irmão mais velho começaram a ficar mais sérias. Ele começou a me acariciar, a pegar na minha coxa, a brincar comigo. Eu lembro de um episódio que ele me colocou no colo dele e ele ficava fazendo eu pular e falava assim Ah, eu sou o seu pula-pula. Eu sou o seu pula-pula. E tipo, eu sabia que de certa forma isso me incomodava, mas eu não sabia o que era pra conseguir impedir a situação. Até que teve um dia que esse meu irmão começou a acariciar minhas partes, tirou a partinha de uma dele e disse pra colocar a boca. E eu falei que não. E naquele momento, ele começou a me ameaçar, falando que ia contar pra minha mãe que eu quebrei um prato. Que ele realmente tinha quebrado. Então, eu fiquei com medo dele contar e a versão que ele poderia contar poderia apanhar, poderia acontecer alguma coisa comigo. Porque o meu pai era bruto, meu pai batia, meu pai xingava. Inclusive, meu pai, ele traia muito a minha mãe, né? Ele traia bastante ela, mas ela ficou nesse relacionamento por uns 10 anos. E eu com medo dele contar pra minha mãe mesmo, acabei fazendo isso, né? Colocando a minha boca na parte dele. E foi muito ruim, foi muito... Sabe, eu não gosto de lembrar de como que foi. E eu lembro também que quando a gente terminou ali de fazer o que a gente tava fazendo, Ele disse assim, se você contar pra alguém, eu mato a, no caso, minha irmã mais velha com quem eu desabafava. E, nossa, quando ele falou isso, eu entrei em desespero. Porque ela era a pessoa que eu tinha mais conexão e mais proximidade. Então, eu jurei pra ele de pé junto. Naquele momento que eu nunca ia contar nada pra ninguém. Pra ele ficar em paz que, sabe, tipo, nossa, era a vida da minha irmã que tava em jogo. Então, eu levei isso muito a sério. E, automaticamente, eu nunca contei isso pra ninguém. Até hoje. E isso, eu já tinha esse nó na minha garganta pela rejeição dos meus pais. E ele ter feito isso comigo, parece que me colocou numa zona, assim, de escuridão. De profundidade. E foi muito difícil. Foi muito complexo pra mim. E eu fiquei ali com muita raiva dele. E com muito nojo. Óbvio que eu nunca mais brinquei com ele. E todas as vezes que as pessoas falavam, ah, vai ser o irmão. Eu falava, ele não é o meu irmão. Então, eu queria uma raiva dele muito grande. O que hoje eu entendo que a minha mãe poderia ter percebido. Porque se a gente era muito amiguinho. Tinha uma diferença de idade. E eu começo a ter essa rejeição profunda. Nojo dele. Alguma coisa tinha acontecido. Minha mãe não observou isso. Ela não teve essa percepção. Não sei se é pra ela acreditar que, né? Irmãos. Ou que, sei lá, que o mundo não acontece essas maldades. Enfim. Com 12 anos de idade. Graças a Deus. A minha mãe se separou. Vulgo meu pai. Né? E aí, ela se separou. E a gente se mudou. E com o tempo, ela até conheceu outro rapaz. Que, no caso, era o meu padrasto. Que era um cara muito legal. Muito gente boa. Nunca mexeu comigo. Nem nada. E a gente foi viver a nossa vida. E aí, com mais ou menos esses 12 anos de idade. Acho que não. Eu tinha 10 quando eles se casaram. E 12 a gente começou a vender trufa. Minha mãe me falou pra gente vender trufa na rua. E eu fui com ela. E foi muito legal. Porque as primeiras vezes, nós vendemos todas as trufas. E a gente vendia muito bem. A gente sabia, sabe? Começamos a tirar uma renda ali pra gente. Foi muito legal. Porque uma parte dessa renda era pra mim. Então, eu gostava bastante disso. E com 4 meses que nós estávamos vendendo trufa na rua. Minha mãe falou que eu já conseguia vender sozinha. Porque eu já estava conseguindo já. E eu falei, legal. Então, beleza. E fui. No primeiro dia, eu lembro que eu fui atravessar o terminal de ônibus. Porque a gente vendia no ônibus também. Na rua, nos lugares. Um senhor passou. E ele virou pra mim e falou assim. Ó, toma. 5 reais na época. E eu olhei assim. E eu aprendi a não aceitar dinheiro de estranho. Se ele quisesse comprar minha trufa, eu até entenderia. Mas ele quis me dar. E eu falei, que não. Que muito obrigada. E aí, ele falou assim. Ah, é pra gente ali no cantinho. Transar. Falou com essas palavras. E naquele momento, eu falei assim. Gente. Que cara louco. Eu só atravessei a rua. E fiquei morrendo de medo dele. E fiquei, cara. Que estranho. Como é que o senhor fala isso pra mim do nada? O cara nem me conhece. O cara me viu pela primeira vez. Tipo, que intimidade. Que ousadia. Que por que que esse cara fez isso? E no mesmo momento, eu fiquei tão ficcionada ao que esse senhor me falou. Que eu comecei a lembrar do que o meu. Do que o filho do meu pai tinha feito comigo. Sabe? E aí, naquele momento, veio tudo à tona. E foi um gatilho pra mim. E eu comecei a ter umas crises de ansiedade. Eu fiquei muito mal. E eu não conseguia falar. Não conseguia me expressar. Enfim. Fiquei vendendo trufa ali mais ou menos um mês. Muito abalada emocionalmente. Até que um dia eu não suportei a pressão psicológica minha mesmo. Eu cheguei em casa. E falei pra minha mãe sobre esse acontecido do assédio do senhor. Falar desse pequeno assédio do senhor foi muito complicado pra mim. Sabe? Falar disso foi complicado. Eu não conseguia falar mais que isso. E no momento que eu falei pra minha mãe. Eu via os olhinhos dela brilhando, sabe? De vontade de chorar. Sim. De triste por essa situação. E ela me abraçou. Falei. Poxa, minha filha. Por que você não me contou antes? Porque eu fiquei... Contei quase depois de um mês. E eu fiquei assim, sabe? Sem conseguir me expressar. E como ela disse que já tinha passado um mês. Não dava pra gente fazer mais nada. Até que o tempo foi passando. Até tinha esquecido desse assédio que eu tinha passado também. Foi bom pra mim ter falado. E aí eu tava sentada no banco e eu tava no ônibus que o meu padrasto era motorista. Que o meu padrasto trabalha com motorista de ônibus. E aí eu tava sentada no banco e um senhor... Um senhor não. Um cara, um homem parou do lado. E ele colocou a mão na minha coxa assim, ó. Próximo demais da minha parte íntima. Eu juro que eu gelei, eu congelei, eu travei, eu paralisei. Eu não consegui olhar pro lado. Eu fiquei pasma, fiquei branca, eu fiquei fria. Com aquela mão na minha coxa. Juro, eu não consegui esboçar uma reação. A sorte é que o meu padrasto viu. E na hora que o meu padrasto viu que ele foi virar pra falar. O cara percebeu que o meu padrasto tinha visto. Mas ele não sabia que era o meu padrasto. Mas que o motorista, no caso, tinha visto. E passou a cadrar que foi pro fundo do ônibus. E meu padrasto não conseguiu meio que falar nada. Depois, quando a gente tava em casa mais tarde. O meu padrasto chegou em mim e me perguntou. Se eu não tinha sentido a mão do rapaz na minha coxa. Se eu não tinha sentido o que tinha acontecido. E eu não conseguia falar, gente. Eu, tipo, é claro que eu tinha sentido. Mas eu não conseguia me expressar pro meu padrasto. Então eu falei pra ele que não. Que eu não senti nada. Sabe? E ele falou, sério que você não sentiu a mão daquele cara? Ele falou, não, tipo, a gente tem que ter mais atenção. Cuidar, talvez. Ou poderia esboçar uma reação e tal. E eu fui, neguei pra ele que eu tinha sentido alguma coisa. E aquilo, nossa, aquilo ficou na minha cabeça. Eu fiquei, gente. Por que que eu não consigo falar? E sozinha, no meu canto, eu chorava. Sabe? Me sentia triste. Porque eu não conseguia falar. E também teve um episódio que nós fomos... Fez um encontro de irmãos. Né? Na casa do meu pai. E quando a gente chegou lá, que tava todos os irmãos, eu não conseguia me manifestar. Eu fiquei calada. Da hora que eu cheguei, até a hora que eu fui embora. Sendo perturbada pela galera falando. Fala alguma coisa. Por que que você não tá interagindo? Eu não conseguia interagir. Eu não conseguia conversar. Eu não conseguia me manifestar. Eu ficava o tempo inteiro assim. Sabe? Só observando. E eu fiquei refletindo, pensando. Por que? Por que que eu não sei falar? Por que que eu não consigo me expressar? E acabou que isso foi me colocando numa zona tão profunda, tão fria, tão ruim. Que foi um dos motivos da minha tentativa de suicídio. Foi quando eu decidi que eu ia tentar tirar a minha vida. Que talvez eu, tirando a minha vida, seria a melhor resposta pra muitas perguntas. E foi quando eu me entupi de remédio. E eu lembro que eu entupi de remédio e eu apaguei. E a cena que eu tenho é de que eu morri. E de que uma luz chegou. E de que uma voz falava. Seus traumas vão te fortalecer mais tarde. E depois eu lembro da minha mãe chorando, desesperada na minha frente. E aí eu lembro que eu tava no hospital. E eu lembro que eu fiquei meio que zonza. Depois as coisas foram acalmando. Os médicos colocaram soro na minha veia. E eu fui encaminhada pra uma psicóloga. Depois de dois meses eu comecei o tratamento com a minha psicóloga. Depois da terceira sessão. É que eu comecei a conseguir falar com ela. Porque até então eu não conseguia falar. Eu não conseguia. Eu ficava só em observação. Mas ela teve muita paciência comigo. Hoje eu tenho 13 anos de idade. Eu continuo fazendo sessão com a minha psicóloga. Eu sinto que as palavras dela, o que ela me fala, me ajuda muito. Me acolhe, me apoia. Eu tenho buscado me tratar. Eu tenho buscado me preencher de alguma coisa. Ou tentar tirar esse peso que eu tenho dentro do meu coração. E o que eu deixo de recado hoje com a minha história é que muitas das vezes a gente carrega o que a gente é hoje lá da nossa infância. De coisas que aconteceram desde a nossa gestação, da gestação da nossa mãe até o nosso nascimento, até o nosso crescimento, até a nossa fase de desenvolvimento, adolescência, vida adulta. A gente é muito na vida adulta o que a gente passou no processo da infância. E eu tenho aprendido isso cada vez mais pra me tratar, pra me curar. E deixo como uma fonte de saída pra aqueles jovens que também não conseguem se expressar e que muitas vezes pensam que a morte é a solução. Antes de tentar isso, primeiro, busque uma ajuda psicológica. Se agarre em alguém que fale bem, que preencha seu coração, que tenha mensagens positivas, sites que tenham mensagens motivacionais, que tenham frases que te curem, livros, vídeos, páginas profissionais. Hoje nós temos a internet que abre um mundo muito grande, que pode ser um grande abrigo e uma grande escapatória pra esse trauma que a gente carrega, pra essa dor infinita no nosso coração. Tenho aprendido isso cada vez mais e eu espero poder ajudar as outras pessoas que também sentem o que eu senti. Oi, eu e Marquettes, tudo bem com vocês? Bom, o primeiro ponto dessa história, desde o começo ali, e ela já fala sobre essa pequena rejeição, eu acredito que foi esse nozinho na garganta que fez com que ela se mantivesse calada a vida inteira, com que ela passasse por situações e ela fosse calando cada vez mais. Foi simplesmente por ela ter uma carência emocional na infância, por ela sentir uma diferença de tratamento de um irmão pra outro, por ela se sentir silenciada em algum momento, exatamente pela falta de estrutura emocional de um pai e uma mãe para com o filho. A gente tem que ter esse cuidado demais de quando a gente tá presente na vida de um filho, tá presente em palavras, não só em atitudes. Em, meu filho, vem cá, você tá se sentindo bem? Tá feliz? Eu te amo. Tá? Conta comigo, tô aqui. Você é fera, você é forte. Eu tenho muito orgulho de você. Conta comigo, eu tô aqui pra você ter medo de mim. É pra você contar comigo pra resolver os seus problemas. A gente tem que ser essa fonte pros nossos filhos. Eu mesmo, eu quero ser uma mãe em que o Adam, ele não tenha medo de me contar o que ele fez de errado. Eu quero que ele venha me pedir ajuda pra consertar o que ele fez ou pra buscar uma solução pro problema que ele tá no momento. Eu quero ser um refúgio, sempre tá ali, nunca passando a mão na cabeça dos problemas, mas fazendo ele assumir a responsabilidade dele. E pra eu construir isso, eu preciso construir isso na infância. Porque se não, na vida adulta, eu não vou ser essa fonte, esse abrigo. Só ser um pai e uma mãe, colocar no mundo, mas não tá 100% presente, faz dessa criança ter traumas, passar por problemas, e ser igual essa menina é. Gritaria, xingamento, briga. Isso tudo faz com que a criança, ela se sobrecarregue de um trauma que ela não sabe explicar. E ela carrega-se nas costas com muita dor. E ela chega na vida adulta, não sabe, não sabe antes se expressar, não sabe antes ser líder. Aí ela não consegue arrumar um bom emprego, ela não consegue se envolver num bom relacionamento. Então, é muito importante a gente ter esse apoio dentro de casa. E pra quem não tem esse apoio da mãe, do pai, provavelmente seus pais também não tiveram dos seus avós, muitos, né? Não tiveram também, a gente tem que ter um pouco de paciência com isso. E buscar uma fé. Eu acredito, eu tenho que falar, porque é o que eu acredito. Hoje, eu oro pela vida de todo mundo que assiste os meus vídeos, então seria hipocrisia eu não indicar o que eu faço, que é a minha oração, que é... Pega uma bíblia, lê um salmo, busca Jesus, busca Deus, busca sua fé, independente do que você acredite, mas busca alguma coisa pra você entender que tudo tá dentro de você. Basta só você acreditar. E eu acredito muito, principalmente se você me mandou a sua história, seu vídeo, pode ter certeza que é porque Deus tá te usando, e ainda mais pra ajudar outras pessoas. Então, se você já passou por isso, deixe nos comentários também, que é muito importante pra quem tá passando por essa situação, uma mensagem de amor, de carinho. Curta, comenta, compartilha, se inscreva no canal. Um beijo, e até o próximo vídeo.